a rua toda asfaltada né quando eu comprei aqui a mulher quando eu comprei aqui a mulher que era do padre aqui ó né era do padre então olha aí como é que tá aí ó a casa que eu tava fazendo rolo na casa essa daí né então aí tá chegando aqui na casa é que era onde é que eu morava aqui ó antigamente aqui ó era minha propriedade minha data era aqui vendo aí vou mostrar pra francisco a oficina né tem tudo aí a maçonaria lá é que a entrada da da paranaita aqui ó entrada da paranaita aqui ó chegado aqui ó ali vem da alta floresta e aí vai indo aqui nós vamos indo pra casa do meu irmão aqui isso que vai mais eu aqui ó olha aí ó venida aí ó a casa do final do senhor Arvino aí essa aí né então conheci o senhor Arvino é o que eu tava falando pra você ontem e você falou outra rua outra rua aqui ó do mesmo setor que eu que eu morava aqui ó é do Paraguai né era o barracão do Paraguai Paraguai isso aqui verdade aqui ó como que ficou evoluído isso aqui hein muito bom a outra casa é fazendo essa outra construção aqui ó ele é mandado hein aí aqui é do JK com as terrenas tudo aqui é do JK olha aí tudo dele tudo JK olha aí como que pode né aí acabamos de chegar na casa do meu irmão aqui ó acabamos de chegar aqui né abrir o portão agora nós vamos eita que a chuva mexeu já tudo Jesus